Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Estou aqui para trazer um versículo para nossa meditação nesta tarde. Palavra de Deus, que é poderosa, que cura, que salva e que liberta. Em nome de Jesus, graças a Deus, porque nos dá vitória por seu grande nome e poder. Eu quero deixar aqui para nossa meditação, para nossa reflexão nesta tarde, a Palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo 6, bem conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, que diz assim, falando Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que Jesus veio à terra, curou, salvou, libertou, fez discípulo, e o seu discípulo andava com ele e ele ensinava tudo quanto já para o seu, a sua ascensão ao céu. Então, aqui, ele estava dando a sua última instrução ao seu discípulo, que ele iria subir ao céu, mas que não deixaria os seus céus ofens. Ele disse, não, não temerei, e não vou deixar vocês sós. Por isso que aqui ele falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Porque, meus amigos, meus irmãos, no tempo em que nós vivemos, hoje, são muitos evangelhos falsos, muitos evangelhos confusos, caóticos, para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo, falando ali no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para enganar aqueles, para que não venham a conhecer a verdade de Deus. É verdade? Por isso que o Jesus, na sua última instrução, ele estava ali dizendo ao seu discípulo, tomo cuidado, meus filhos. Quero dizer assim, que ele não sei, na Bíblia não está isso. Eu queria, dá para entender que ele dizia, tomo cuidado, meus irmãos, meus filhos, para que ninguém engone você, vocês. Porque eu afirmo, eu digo com toda a verdade, com toda a sabedoria, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Porque muitos dizem, falam de Maria, de João, de Pedro, de Jacó, de outros, mas todos esses são coisa de religiões, religião. Porque Jesus estava pregando o evangelho, o evangelho puro, o evangelho que cura, o evangelho que salva. Alguém pode perguntar, e tem outro evangelho que não salva? Tem. Tem outro evangelho, se Jesus é o verdadeiro, mas o que quer dizer que tem o falso evangelho, que não cura, que não salva, que não liberta, que não faz diferença nenhuma. Pessoas que dizem, eu sou evangélica, mas se você vê ela, misericórdia. Parece um prêmio no cavalesco, todo pintado, bordado, aí diz que aceitou o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, é como o apóstolo Paulo falou, não me avergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo é uma testemunha disso. Quem lê a Bíblia, conhece a vida do apóstolo Paulo, que ele era uma pessoa errada, uma pessoa que fez muitas coisas, mas que nada transformou ele, a não ser o evangelho de Cristo. E Paulo é uma testemunha ocular, viva, que falou isso, porque evangelho é poder de Deus, e salvação para todo aquele que crê. Então, meus amigos, fica aqui essa reflexão, essa meditação para nós, nesta tarde, e que Deus abençoe, e você que não é evangélico ainda, pode crer nesta tarde, aceitar esta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amém.